Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal trazendo as últimas notícias atualizadas. Assista o vídeo até o final para vocês verem duas mega empresas que acabam de fechar as suas atividades aqui no Brasil. É isso mesmo, né? Agora é só fazer aquele símbolo que vocês sabem. Bem, antes de soltar o vídeo, eu quero pedir a você que não for inscrito em nosso canal, se inscreva aí no canal que assim você vai receber todos os nossos vídeos assim que a gente postar aqui. E deixe também o seu like, o seu like ajuda no compartilhamento aí do vídeo na plataforma, beleza? Sem muito enrola, vamos para a notícia. A gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo mais uma vez, Diogo. Bom, a primeira pergunta a gente viu aí a senadora, agora a ministra, Simone Tevich, ministra do Planejamento, falando que a prioridade agora é gastar bem o pouco que você tem. Gostaria de saber quais são os principais desafios aí na área econômica e política do novo governo. Olha, Cláudio, acredito que o principal desafio desse governo, como de qualquer governo, se chama equilíbrio fiscal. Nós sabemos que o equilíbrio fiscal, ele não é somente uma pauta de qualquer grupo político, mas o equilíbrio fiscal, ele é responsável por controlar a inflação e aumentar a credibilidade do Brasil no exterior com a atração de investimentos. Portanto, o equilíbrio fiscal, ele faz bem para a população mais pobre, tanto quanto para a classe média, quanto para a população mais rica. Ou seja, atrai investimentos, segura a inflação e faz com que o Brasil caminhe. Ou seja, o equilíbrio fiscal significa o governo não gastar mais do que a recada. E desde o governo Dilma, o Brasil vem gastando mais do que a recada. É preciso encontrar esse equilíbrio fiscal de novo, porque isso é fundamental para o Brasil caminhar e fazer qualquer progresso. E aí eu digo em qualquer governo. Eu lembro que não é uma pauta de direito à esquerda, que inclusive, por exemplo, foi uma das maiores conquistas do governo democrata, do ex-presidente americano Bill Clinton, o chamado encontro do equilíbrio fiscal na década de novembro. A pergunta agora é de Diogo Selpe. Professor, a gente viu a decisão ontem do STF, que confirmou a decisão monocrática de Alexandre de Moraes de afastar o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal. Foi a primeira vez que um ministro do STF afastou um governador sem um pedido expresso de outros órgãos, órgãos de investigação, Polícia Federal, PGR, AGU ou parlamentares. Foi uma decisão dele de afastar Ibanez Rocha. E essa decisão foi referendada pelo STF, abrindo aí uma jurisprudência. A gente vê o protagonismo do STF, na sua opinião, avançando, se expandindo ainda mais nesse novo governo, algo que já vinha acontecendo no governo anterior? Diogo, o que a gente tem visto realmente é uma expansão do poder do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é, não nesse governo, mas eu acredito que em tempos recentes, tanto nesse governo como no governo anterior, dois governos de diretrizes diferentes, a gente teve um aumento do protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E desde que se começou a tratar das fake news e dos atos antidemocráticos, o STF tem adotado essa característica de ser tanto o acusador como a vítima, ou seja, ele está em todos os pontos da relação judiciária. Ele julga, ele aplica a pena, ou seja, é uma situação sui generis, algo que a gente nunca viu no Brasil, mas como você falou, foi algo que foi referendado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes foi o escolhido para isso, na época, na presidência do ministro Toffoli, foi que se começou a fazer essas investigações. Quando o Supremo se tornou vítima das agressões, mas também aquele que investiga as agressões e também aquele que julga as agressões. Então, desde aquela época do ministro Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal, isso vem acontecendo. E o que aconteceu agora, na realidade, não muda nada em relação para onde a trilha vinha nos levando. E continua nos levando para o mesmo caminho que levava no governo anterior. Agora, a tendência é isso acontecer pelos próximos anos. Márcio, o presidente Lula está agora em seu terceiro mandato. O primeiro foi entre 2003 e 2006, depois 2007 e 2010, no segundo mandato. Ele já tem bastante experiência em administrar um país. Mas o cenário hoje é bem diferente. Quais são as principais semelhanças e diferenças que a gente pode apontar daqueles outros governos com o deste agora de 2020, a partir de 2023? Cláudia, a fundação que eu presido, a Fundação Liberdade Econômica, ela se debruça muito mais na parte econômica do que em outros aspectos. Então, o que eu posso dizer vai muito ao encontro da economia. Não é a mesma economia herdada de Lula em 2003. Ali nós tínhamos oito anos de Pedro Malan. O Brasil vinha, ainda não tinha encontrado um equilíbrio fiscal, mas estava em vias de encontrar o equilíbrio fiscal, ser um bom pagador no exterior. E aí, em 2008, inclusive, a gente conseguiu esse selo, que foi dado pelas agências de rating internacional ao Brasil como bom pagador e que foi perdido depois, em 2015. Então, na verdade, nós não temos uma situação similar a 2003, quando a economia e o Estado brasileiro, ele vinha de um período mais equilibrado do que nós temos hoje. Nós vinhamos de oito anos do governo Fernando Henrique, que trabalhou muito, com muito afim, com muito êxito na área econômica, segurando a inflação, colocando as contas em dia. Foi realmente um governo diferenciado na vida da economia brasileira. E nós agora, se nós olharmos oito anos para trás, nós viemos de um governo Temer, que foi realmente um governo de muito êxito na área econômica, um governo reformista, um governo realmente conservador, que atuou com prudência, com moderação, com estabilidade. E agora nós temos outros dois governos, Bolsonaro e Dilma, que mexeram profundamente na economia também. Agora, são mudanças completamente diferentes da onde a gente caminhava com o Michel Temer. Então, o que eu quero te dizer é que a gente não vem de um período homogêneo da economia nos últimos oito anos, como Lula pegou nos últimos oito anos, antes de 2003. Eu acho que isso aqui é o grande desafio desse governo que nós temos agora assumindo o país. Muito bem, a última pergunta agora é do Diogo. Qual a perspectiva para a taxa de juros, que está alta, foi necessária para conter a inflação, mas, obviamente, penaliza investimentos e é algo que até mesmo o Fernando Haddad já reclamou? Diogo, na verdade, a taxa de juros, ela não é a doença, ela é a temperatura do paciente, ela é a febre. Então, portanto, a taxa de juros, ela é simplesmente uma consequência de um desajuste econômico. Se o país tem um ajuste econômico sólido, ele não precisa de taxa de juros alta. Se ele está com a economia desarrumada, ele vai precisar de uma taxa de juros alta para atrair dinheiro do exterior para investimentos dentro do país. Países com economia equilibrada, como, por exemplo, os Estados Unidos, eles não precisam de taxa de juros alta, porque a confiabilidade da economia, da moeda americana, ela é suficiente para o direcionamento do investimento. O Brasil, como, infelizmente, não tem uma economia equilibrada, cada vez que ele precisa atrair mais dinheiro para cá, cada vez que a gente tem mais um desequilíbrio econômico, a gente aumenta a taxa de juros, aumenta a remuneração do dinheiro do exterior que a gente atrai. E quem é que paga isso? Quem paga isso é o brasileiro, com juros no cartão de crédito, com juros em parcelamentos, ele remunera esse dinheiro que traz do exterior. Então, na verdade, o que a gente precisa é de reformas profundas na nossa economia, de um equilíbrio fiscal, o Brasil mostrar como numa economia doméstica que ele não gasta mais do que ele arrecada, para que a gente possa diminuir a taxa de juros. Enquanto nós não fizermos as reformas necessárias que o Brasil precisa, a temperatura do paciente, a febre do paciente vai continuar alta. Então, o que a gente precisa fazer? Combater a doença para tirar o antitérmico do paciente, baixando assim, sem necessidade assim, da gente ter que baixar a temperatura para qualquer instrumento, diferentemente do que combater a própria doença do paciente. Muito bem. Márcio Coimbra, que é cientista político, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, muito obrigada pela sua participação. Só lembrando, antes de soltar o próximo vídeo, a gente passou por uma pandemia que durou mais de dois anos, né? E o Brasil, segundo até aquela mídia lá que vocês sabem, ela teve que noticiar que o Brasil cresceu, né? Só lembrando só isso aí. No Rio de Janeiro, o policiamento foi reforçado na orla de Copacabana, após ameaças de mais manifestações contrárias ao governo Lula. Reportagem de Rodrigo Viga. Um ato de manifestante contra o atual governo, que estava programado para acontecer na noite desta quarta-feira, aqui em frente ao Posto 5, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, não aconteceu. Desde cedo, homens da Polícia Militar reforçavam intensamente aqui a orla de Copacabana, bem em frente ao Posto 5, na perspectiva da realização dessa manifestação. Até homens da PM montada, da Cavalaria da Polícia Militar do Rio de Janeiro foram destacados. Mas, à medida que o tempo foi passando e ninguém apareceu praticamente, esse efetivo acabou sendo desmobilizado. Volta e meia aparecia por aqui uma pessoa em busca de informações sobre a suposta manifestação que não aconteceu. Horas antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia proibido, em uma decisão, a realização dessas manifestações que estavam programadas para acontecer em várias cidades e capitais brasileiras. Aqui no Rio de Janeiro, o policiamento segue reforçado em algumas instalações e prédios públicos, principalmente em frente à Reduc, a refinaria de Duque de Caxias. Em Caxias, o batalhão de choque, uma tropa de elite da Polícia Militar, fica por lá por tempo indeterminado. Bom, meus amigos, por enquanto, meus amigos e minhas amigas, né, que nos assistem, por enquanto é isso aí, ó, IOC anuncia fechamento. É, milhões de funcionários, milhares de pais de família perdendo os seus empregos, né, agora, meus amigos, é isso aí, né, o pessoal que faz aquela letra lá não estava acreditando, né, eles estavam achando que era tentativa de amedrontar a população. Tá aí a tentativa. Agora faz, né, faz, faz o, né, e mais um aí, né, frigorífico também fecha e demite 800 funcionários, 800 funcionários, 800 famílias. Você multiplicar isso daí por no mínimo 3, né, porque esse, esse funcionário aí, ele deve ter uma esposa, no mínimo um filho, né, no mínimo 3 pessoas que dependem, no mínimo 3 vezes isso daí, né, 8,816 com 8,24. 2.400 pessoas que dependiam dessa empresa aí. Vão ficar sem, né, essa renda aí. Disseram que não ia acontecer nada, que o amor venceu, né, e a maioria, pessoal, desse pessoal aí lá daí, isso aí é mais lá pro Banda do Nordeste, tá, a IOC e esse frigorífico aí, a maioria fazia aquela letra lá, né, a maioria faz aquela letra, acho que 90%, 80% fazem aquela letra. Agora, faz ela, né, vai lá na, liga pro papai, o papai barba e faz, fala pra ele, papai barba, papai barba, né, ajuda a gente aí. Vou tá encerrando por aqui, não saia sem deixar o like, você que não é inscrito, se inscreve em nosso canal e, olha, pessoal, a gente fala isso aqui, mas não é desejando, né, que essas coisas acontecem, é horrível, isso aí prejudica todo mundo, é uma engrenagem, dentro de um motor, existe várias engrenagens, se você tira uma, ela afeta, né, o motor por inteiro, né, às vezes o pessoal pensa, ah, tá desejando que, que o governo atual, se ru, se vai a lona, né, se corro, aí, não, não desejo isso, jamais eu desejaria, que essas pessoas aí, que perderam seus empregos, perdessem, né, longe de mim, esse tipo de pensamento, esse pensamento, é o pensamento do outro lado. E aí